4 Benefícios do Mastruz Conheça 4 benefícios dessa planta poderosa. O último benefício é o melhor, então fica até o final. Número 1 – Elimina vermes intestinais Este é um dos usos mais populares do Mastruz, de acordo com alguns estudos feitos em humanos. O uso da planta de fato apresenta forte ação contra diferentes vermes intestinais, incluindo lombrigas e tênianã. Número 2 – Fortalece o sistema imune De acordo com investigações feitas em animais, o uso do extrato de Mastruz parece ser capaz de regular a produção de algumas células importantes para a defesa do organismo, como os macrófagos e os linfócitos, fortalecendo o sistema imune. Número 3 – Diminui inflamações Outro uso comum do Mastruz é o alívio de inflamações, principalmente de problemas articulares como a ochoartrite. Além disso, a planta também ajuda a aliviar a dor da inflamação. Essa ação analgésica foi observada no uso do extrato alcoólico da planta, que parece atuar nos receptores NMDA. Antes de ir para a última dica, não se esqueça de deixar o seu curtir, pois assim você ajuda a nossa página a trazer mais conteúdos como esse. Número 4 – Melhora a má digestão Embora não existam estudos comprovando a ação da planta sobre a má digestão, este é um dos usos populares mais usados. Segundo esta forma de utilização, o chá de Mastruz pode ser ingerido depois de grandes refeições para melhorar a digestão, pois poderá ser capaz de aumentar a produção de suco gástrico. Se você gostou do conteúdo, curta e compartilhe com a família. E siga nosso perfil para receber mais dicas. E siga nossa, o chá de Mastruz pode ser ingerido depois de fazer mais dicas. E siga nossa, o chá de Mastruz pode ser ingerido depois de fazer mais dicas. Atenção e simplesmente Força